Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, estou aqui pessoal. Você sabe que eu não abandono vocês e mais uma vez eu trago mais questões aqui para estar ajudando vocês aqui até o dia da prova de vocês e vou ficar até o último dia do ETE auxiliando vocês também, tanto na matrícula como para remanejamento também. Aqui no canal vocês encontram tudo o que você precisa, é só procurar pessoal. Se você procurar você acha tudo aqui no canal, não precisa procurar em canto nenhum, tá? Está tudo aqui. Aqui tem informações do ETE, tem informações da prova, informações de como vai ser as provas, de tudo, as questões de matemática, questões de português, mas não são resolvidas, mas tem de português também. Então, para que procurar em outro canto? Aqui tem tudo, é só estudar por aqui que você vai estar muito bem na sua prova. Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bizuiz MT. Eu estou aqui, mais uma vez, para ajudar você a se dar bem na prova do ETE. Se você não se der bom na prova do ETE é porque você não está seguindo os passos do que eu estou falando aqui para vocês. Então, segue os vídeos, segue os vídeos da playlist, estuda ela, detona, maratona os vídeos, detona, que aí você vai conseguir passar. Então, vamos lá. O filhote de elefante chegou ao zoológico com 1700 kg. Na sua ficha, o biólogo anotou esse peso em toneladas. O valor anotado pelo biólogo foi de quanto? Ele quer saber esse valor em toneladas, não é quilo. Então, o elefante tem 1700 kg, certo? Então, se eu separar para observar, 1000 kg é a mesma coisa que 1 tonelada. 1 tonelada. Como é que eu tenho 1700? Só 1000 já é 1. E 700 é como se fosse 7. Então, eu tenho 1,7 toneladas. Resposta, letra C. Se curtiu, deixa o like. Continua estudando para dar tudo certo para vocês aí, que vocês vão conseguir passar, se Deus quiser, certo? 1000 kg equivale a 1 tonelada. Como tem 1700, vai ser 1,7 toneladas, certo? Então, se curtiu aí, se inscreve no canal também, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.